Solta o som, DJ Boca Alô Arroz Alô Sérgio Celulares Alô Zé Bastinho O S.O.S.A. Massa Regueira Alô Manuel Rutz Alô Iraque Alô Elidon Pensando um pouco Compreendelo Como ela brocha, senhoras Assim está o meu coração Pero não é o voz Não, não, já não Estou aprendendo a sanar E a me curar, meu vida Porque te sinto Já há tempo Agora te vas E assim o entendo Porque te sinto Já há tempo Agora te vas E assim o entendo Vai, vai Vai, vai Alô Serralheirinho Leão Alô Mecânica Gênero Vai, vai E nesse cuervos, não são por vós Da só vida, das sequelas, de aquele amor Hoje já não sofro, não, por o que foi Foi o que vivo em meu presente, e assim me quedarei Porque te sigo, já há tempo, agora te vas, e assim me entendo Porque te sigo, já há tempo, agora te vas, e assim me entendo Bye, bye My lady ladies, bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye